Vim de Espírito Santo, enchei o meu coração e acendei nele o fogo da caridade. O Pentecostes é a plenitude do dom de Deus aos homens. No Natal, Deus dá-nos o Seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, o mediador, a ponte que une a humanidade à divindade. Na Semana Santa, pela Sua paixão até a morte de cruz, Jesus dá-se inteiramente por nós. Lava-nos, purifica-nos, santifica-nos com o Seu sangue. Na Páscoa, Cristo ressuscita e a Sua ressurreição, como depois a Sua ascensão ao céu, é penhor da nossa. Ele precede-nos na casa do Pai para nos preparar o lugar, pois que nele e por ele começamos a fazer parte da família divina, tornamos-nos filhos de Deus, destinados à bem-aventurança eterna. Mas o dom de Deus aos homens não se limita a isso. Tendo subido ao céu, Jesus, juntamente com o Pai, envia-nos o Seu Espírito, o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo amaram-nos a ponto de nos darem o Verbo por meio da encarnação. O Pai e o Verbo amaram-nos até nos darem o Espírito Santo. É toda a trindade que se dá aos homens, que se inclina sobre este pobre nada para o remir do pecado, para o santificar, para o introduzir na sua intimidade. Esta é a excessiva caridade com que Deus nos amou e o dom divino às nossas almas culmina com o dom do Espírito Santo, que é o dom por excelência. Donum Dei Altissimi O Espírito Santo, vínculo e penhor do amor mútuo do Pai e do Filho, que recebe, sela e coroa a sua doação recíproca, é dado às nossas almas pelos méritos infinitos de Jesus, a fim de levar a bom termo a obra da nossa santificação. O Espírito Santo, que desce sobre os apóstolos, sob a forma de línguas de fogo, diz-nos como ele, Espírito de amor, nos foi dado para nos transformar com a sua caridade, e assim transformados, nos reconduzir a Deus.